Embole E para a cipa, de um filho, para a cipa, não tringa Oh, embole, embole Oh, embole, embole Oh, embole, embole Embole, embole É de papá, tem um filho que tá homem Tá virando lobisome, pra poder vir me pegar Oh, embole, embole Oh, embole, embole Oh, embole, embole Oh, embole, embole Oh, embole, 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 filha Eu também sou da família, eu também quero embolar Oh, embole, embole Oh, embole, embole Oh, embole, embole Oh, embole, embole Cinco silipa, cinco pipa, cinco ripa Bota pipa, tendo piripa, rapipa, não tringa Oh, embole, embole Oh, embole, embole Oh, embole, embole Oh, embole, embole Tchau, tchau.